Moissão e Bruna, né? Bruna e Moissão Gravando aqui do Ponte do Chope Moissão e Bruna Bruna e Moissão É o canal Sinuque do Recanto Fazendo presença aqui no Ponte do Chope Cante do Chope Obrigado. É o canal tudo aqui do Recanto, direto do barro. Ponte do Chupe. Bruno e Moissão. Ah, vem tudo direitinho. Tá feijando a barriga desse jeito? Vem. Vai, vai. Vem. 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 Ok. Continua do serviço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.